Nós somos os aliens. Essas foram as palavras de Elon Musk, isso mesmo. Elon Musk surpreende ao alegar isso, mas foi de uma forma irônica. Ele quer dizer que esses ovnis que as pessoas tanto estão vendo pelo mundo e está aumentando cada vez mais, ele diz que, olha, na opinião dele, na verdade, isso é do ser humano. Será? Bom, a probabilidade é enorme, sim. Eu vou lembrar até de algo do ano de 2020 para vocês que eu não vejo muitas pessoas mostrando por aí. Na verdade, eu quase nunca vi. Eu lembro que quando saiu essa matéria, eu fiz um vídeo falando sobre e mostrando como tem tecnologias secretas e até mesmo antigravitacionais e que não é revelado para a humanidade. Então, ficamos a massa num atraso tecnológico referente ao que, por exemplo, o Estado já tem como os Estados Unidos, né? Então, ali, com o Pentágono, suas agências de inteligência e tantas coisas que eles possuem. Então, vamos lá para a matéria que eu quero mostrar para vocês. Não esquece do like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Para não perder os próximos vídeos. E só lembrando, a minha rifa está no primeiro link na descrição. Participe, o número é 35 centavos, com o mínimo de 15 números, tá bom? Você pode ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. Você vai escolher. Só que tem um segundo prêmio. Quem comprar mais bilhetes vai ganhar 2 mil reais no Pix. Isso mesmo. Eu vou dar dois prêmios. Então, você... E quem comprar mais pode ter a sorte de ganhar também o prêmio principal. Então, vai dar sorte de cada um. Então, participe aí. Estamos entrando na etapa final da nossa rifa. Primeiro link na descrição, tá? Bem, olha só isso daqui. Nunca teve tão em alta o assunto dos OVNIs UFOs, né? O APS, assim chamados, né? Em que é associado a vida alienígena. A vida fora da Terra. Existem várias opiniões sobre isso. Muitos dizem, olha, na verdade isso é tecnologia escondida do ser humano. Olha, na verdade isso daí não é nem de fora da Terra. É daqui. De uma civilização que vive, né? Por exemplo, debaixo da Terra. Que tem... Que vive debaixo ali, né? Dentro dos oceanos. Tem opinião também que fala, olha, na verdade é de uma outra dimensão. E eles conseguem passar para a nossa dimensão. Então, existem opiniões de tudo quanto é jeito. O Elon Musk, como é um cara aí que está sempre envolvido nessas questões agora espaciais, satélites, né? Foguetes, cara quer ir para Marte, etc. Quando ele fala sobre isso, a gente dá uma atenção especial também. Nós somos os aliens, né? O proprietário da SpaceX, Elon Musk, diz que os OVNIs são programas de armas secretas. Acrescenta que ele nunca viu evidências de vida extraterrestre em seu trabalho. Bom, esse daqui, ó. Esse OVNI. É um... Que foi a própria Marinha dos Estados Unidos que confirmou, né? A existência dele. E desse vídeo foram eles que capturaram através da Marinha. Então, um vídeo oficial de um OVNI, oficial dos militares americanos, né? Bom, em julho de 2022, aproveitei o tempo para ler o desejado... O despejo, né? Desculpe. De documentos UFO da CIA. Curioso sobre o que eu poderia encontrar lá. Como a agência não era a principal divisão do governo responsável por isso, eu sabia que as revelações mais importantes não seriam incluídas lá. Mas valeu a pena o investimento de tempo. O resultado foi que a CIA, nesses documentos da CIA, identificando esses objetos voadores. Um artigo no meu substrack, onde cheguei à conclusão inevitável de que, de acordo com o material que eu tinha acesso, os OVNIs eram naves terrestres, de um tipo secreto. Às vezes, como o U-2 e aviões furtivos. Tecnologia que, eventualmente, eles ficarão familiarizados, né? Bom, rapaz, eu fui espancado pelas pessoas que acreditam em alienígenas e as pessoas que pensam que são apenas fenômenos atmosféricos ou ilusões. Agora, uma voz mais qualificada está vindo para a frente com exatamente a mesma tomada. O Elon Musk está endossando a teoria de que os OVNIs são um novo programa de armas, ou seja, segredo, escondido dentro do governo dos Estados Unidos, né? Com um orçamento vasto e oculto. É um dinheiro que eles não sabem para onde vão. É um dinheiro oculto. Só acrescentaria que, às vezes, também pertence a outras nações. Então, não apenas nos americanos. Musk disse a Tucker Carlson que ele acredita que nós somos os alienígenas, porque ele nunca viu vida extraterrestre em seu tempo na SpaceX. Ele disse assim, ó. Objetos voadores não identificados são uma coisa. Na verdade, está do Daily Mail isso daqui, ó. O Magnata Tecnologia disse na entrevista, mas há sempre um monte de programas classificados que estão em andamento. Novas aeronaves, novos mísseis e coisas. As declarações de Musk com o Pentágono, que relatou que os avistamentos de OVNIs na década de 50 e 60 foram testes de aviões e espiões avançados dos Estados Unidos e tecnologia espacial. Ele também prometeu ser a primeira pessoa a expor vida extraterrestre, se ele encontrar. Ele disse que ele vai postar o que ele descobrir no X, né? No momento em que ele encontrar. Eu garanto que a fração de segundo que eu vejo, né? É qualquer evidência de alienígenas. Eu vou postar imediatamente isso na plataforma X. Musk disse ao Tucker Carlson, né? Provavelmente será o nosso post número um de todos os tempos, acrescentou o bilionário. Os OVNIs vistos no céu agora são veículos militares classificados, disse ele. Onde estão os alienígenas? Por que é que eu não os vejo, né? Musk disse a Tucker. Muitas pessoas pensam que vemos alienígenas, mas eu não vi nenhuma evidência. A SpaceX tem mais de 6 mil satélites na órbita do planeta Terra e nenhuma vez tivemos de manobrar em torno de uma nave alienígena. Há muito que se mantém que os OVNIs podem ser classificados como aviões militares dos Estados Unidos ou outras embarcações de próxima geração. Bom, então isso aqui foi muito importante. Legal, né? Que ele trouxe. Logo, por isso que é bom, né? Com o canal eu fiz tantos vídeos, às vezes você puxa na memória algumas coisas. Vocês lembram disso aqui? Lembram dessa matéria? Os mais antigos do canal? Vocês lembram que o Kim Jin, né? O Kim Jin, que eu sempre chamo ele, né? Do lado da Coreia. Ele, o Kim, ele sempre ficava ameaçando o mundo inteiro, né? Porque é isso, eu vou apertar o botão, é isso, não sei o que lá. De repente o Trump começou a enfrentar ele, né? E de repente o cara até aceitou encontrar o Trump, se não me engano, duas vezes, não é? Bem, por que ele aceitou? Trump exibiu OVNI secreto a Kim, segundo o ex-militar. Olha isso. Vocês lembram? Então vamos relembrar aqui, vamos lá. Apesar de considerar o ato de Trump uma tolice, Mike Turber disse que isso comprova não só que o presidente dos Estados Unidos sabia da existência do OVNI, como teve um efeito dissuador a curto prazo. O presidente norte-americano, Trump, pode ter usado um OVNI militar contra a Coreia, afirma Mike, que trabalhou na inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Em declarações ao tabloide Daily Star, ele afirmou que Trump não só sabia da existência do OVNI, como usou o veículo aéreo, denominado Nimitz, em novembro de 2017, com a intenção de impressionar o líder norte-coreano. Segundo o especialista, os detalhes são altamente secretos, mas Kim teria sido informado do surgimento da nave onde ele estaria localizado. Olha agora o que ele disse. Foi feito um telefonema da Casa Branca para a Coreia, então ele, o Kim, recebeu um aviso antes do tempo e continuou dizendo. Ele falou assim que o Trump disse para o Kim, Ei, olhe pela sua janela, quero te mostrar uma coisa. Se ele, Kim, conseguiu ver ou não, eu não sei, nem qual foi a reação dele. De acordo com o Mike, o incidente teve um efeito a curto prazo sobre Kim, que decidiu interromper temporariamente os testes que ele estava fazendo de mísseis, apesar de considerar o ato de Trump uma tolice. No período alegado do incidente, relatado pelo ex-funcionário da inteligência dos Estados Unidos, Kim estava repetidamente conduzindo testes de mísseis, durante o auge das tensões Estados Unidos e Coreia. Vocês lembram disso? Eu acompanhei tudo isso, fiz vídeo o tempo inteiro falando sobre esse assunto. E, de repente, eu fui vendo a mudança de comportamento do Kim, as declarações públicas dele, parou de ameaçar, de repente concordou em encontrar o Trump, aí mais uma vez e, ó, ficou de boa. Aí eu falei, cara, qual foi o trunfo que ele usou? E, de repente, veio essa matéria, né, com essa suposta ação de Trump. Chegou e falou, ó, dá uma olhada aí, ó, o que eu tenho, né, meu brinquedo, que eu posso usar a qualquer momento contra vocês e vocês vão ser óbvios. Então, naquilo, o Kim mudou o rumo. Então, pra você ver aqui, eu acredito que, em partes, né, o Elon Musk está certo sim. Apesar de eu não ter provas nenhuma, aí é uma questão de acreditar, eu acredito que existe vida em outros planetas, porque, primeiro, eu sempre falo pra vocês, eu acredito em Deus. Quem sou eu pra limitar Deus? Não, você não pode criar vida em outro lugar, é só aqui. Ainda mais desse jeito, de jeito que tá. Olha a humanidade, de jeito que tá, né? Então, eu acredito, sim, que existe em outros lugares. Mas, eu acredito e eu sei, né, do ser humano, do que esses governos fazem, e que, muito provavelmente, grande parte do que a gente já viu de vídeo aí dos OVNIs, né, os objetos voadores não identificados, na verdade, são feitos por seres humanos. Há quem diga que são oriundos de engenharia reversa, de OVNIs, de objetos que seriam de vida fora da Terra, que caíram por aqui e tal, acidentaram, como o caso do Roswell, eles fizeram a engenharia reversa, e estão dominando a tecnologia, até mesmo antigravitacional. Que, até hoje, isso é tema de teorias, de que, olha, já tem essa tecnologia, já sabe como lidar com ela, mas não revelam para a humanidade, até pra ter vantagem militar. Então, ficamos ainda um pouquinho no escuro quanto a isso. Mas, Elon Musk disse, a hora que eu souber, eu vou contar pra todo mundo. Será? Deixe a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações, pra você não perder os próximos vídeos. E participe aí, gente. Participe. Você pode ser o sortudo ou a sortuda, sim. Por que não? Acredite aí. Os números estão disponíveis ainda pra minha rifa. Primeiro link na descrição. Você clica, vai pra telinha, escolhe quantos números você quer, clica lá em participar no botão laranja, aí coloca os seus dados, coloca os dados corretos pra eu poder entrar em contato se você vencer, tá bom? E você tem duas chances de vencer agora. Então, quem comprar mais bilhetes, eu vou dar R$2.000,00 no Pix. E quem vencer, naturalmente, ali ter o número escolhido. Vai ganhar um iPhone 15 ou R$6.000,00 no Pix. E toda a premiação será feita em uma live aqui no canal. Combinado? Então, participe aí. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.